Fala galera, eu sou o professor Hugo Dias e também sou policial militar aqui no estado de Alagoas. E vim informar pra vocês aqui que hoje é o último dia, tá certo? Hoje é o último dia de inscrição do concurso de Marechal Deodoro. Concurso esse que tem muitas vagas, mais de 300 vagas, incluído vagas pra guarda municipal ou guarda civil, agência de trânsito, pra saúde, pra educação, tem vaga pra todo mundo. Então hoje é o último dia, dia 12, lembrando a vocês que a data de hoje já foi prorrogada, tá certo? A última de inscrição era novembro de 2022, já adiou pra o dia 12 hoje, dezembro, dia 12 de dezembro. Então hoje é a última de inscrição, tô aqui pra alertar vocês que hoje é o último dia. Como também galera, eu vou ajudar vocês a fazer inscrição. Muitas pessoas não sabem quem é a banca examinadora, muitas pessoas nunca se inscreveram, é o primeiro concurso que faz. E o HD tá aqui sempre pra ajudar vocês a fazer inscrição, pra ajudar vocês a evoluir, beleza? Primeiro de tudo, você vai colocar aqui COPEV, beleza? Que é a banca examinadora, que vai fazer o concurso de vocês. COPEV e o FAO, beleza? Aí clica aqui, COPEV, tá certo? Clicou COPEV. Logo em seguida, você clica aqui, ó lá, concurso, tá vendo? A primeira aba azul, a segunda e a terceira. Marechal Deodoro, beleza? Beleza, aqui vai estar as inscrições, né? Aí aqui, ó, vermelho. Clica aqui para se inscrever. Depois vocês vão pagar um boleto meu, viu? Que eu tô recebendo um monte de boleto dessas inscrições que eu tô fazendo, fake news. Pronto. Depois que você clicar aqui, aí você vai procurar o concurso o qual você quer fazer, né? Marechal Deodoro. Vamos procurar aqui, concurso público Marechal Deodoro. Beleza? Aí vai estar aqui e aqui. E inscrever-se. Aí como eu já tô inscrito, como eu já tenho o cadastro no sistema, você pode ver que eu tô logado já. Ele já foi direto, ó. Aqui tá meus dados. Tá certo? Já aqui tá logado meus dados. Eu vou conferir. Eu vou clicar em confirmar. Dados atualizados com sucesso. E aqui ele vai escolher o cargo. Você vai escolher aqui o cargo de agente de trânsito ou guarda civil. Certo? Que são os dois cursos que a gente tem o curso completo. Mas se você quiser português e matemática, todas as matérias, pode mandar mensagem pra gente que a gente libera o curso pra vocês. Tá certo? Prossegui. Aqui ele vai perguntar. Deseja concorrer vaga PCD? Sim ou não? Eu vou colocar não. Deseja isenção? Eu aconselho que você busque isenção pra economizar. Eu vou colocar não. E atendimento especial no dia da prova. Também não. E eu clico aqui em prosseguir. Pronto. Ele vai perguntar o cargo. Pra me confirmar aqui o cargo, tudo direitinho. Eu clico em confirmar. Inscrição realizada com sucesso. Beleza? Obviamente, as inscrições começaram recentemente. E o boleto não está disponível. Então, aguardem o boleto. É uma ansiedade normal de concurseiro, né? Pessoal, o boleto não tá liberado ainda e tal. Tenham calma. Primeira inscrição. Depois o boleto. Às vezes o prazo do boleto atrasa um dia, dois dias, três dias. Isso é normal. Tá certo? Mas não se preocupe não. Porque a banca, ela quer receber sua inscrição. Fique tranquila que ela quer o dinheiro da sua inscrição. Tá certo? Pronto. Aqui é porque eu já estou logado. Caso você não tenha, sem ainda. Você vai clicar aqui. Olha lá. Cadastrar. Beleza? Que é a grande maioria de vocês. Vai colocar aqui o CPF. Vai preencher os dados completos. Muito importante. Colocar os dados tudo correto. Beleza? Depois que você preencher aqui, você clica em cadastrar. Aí sim. Como eu já sou cadastrado, eu fiz o caminho inverso. Beleza? Mas vocês vão ter que se cadastrar logo depois que vocês se cadastrarem. Vocês vão fazer o processo que eu fiz. E vocês estarão devidamente cadastrados no concurso. E vão garantir a sua vaga. Beleza, galera? Então, eu queria mostrar para você como é fácil você fazer a sua inscrição no cargo de Marechal Deodoro. Tá certo? No concurso de Marechal Deodoro. Então, o HD está aqui para ajudar. Como eu falei, a gente tem o curso completo de tudo. Agente Trans, temos o curso completo de tudo. Professor, eu vou fazer nutricionista, eu vou fazer advogado, eu vou fazer pedagogo. Nós temos as matérias básicas, que é português e matemática. Tá certo? Que é praticamente uns 50% a 60% da prova. Manda uma mensagem para a gente no direct, que a gente está aqui para atender vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Espero que a gente tenha facilitado a vida de vocês. Beleza? Valeu, galera! Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí